Fala pessoal, boa tarde, quase boa noite, espero que todos estejam em casa, estejam bem, estudando, é um ano decisivo para a vida de vocês, certo? Eu achei, assim, inerente trazer um pequeno vídeo sobre exercícios do conteúdo que a gente viu, porque o outro ficou um pouco extenso, certo? Mas não tem nenhum problema, nesse vídeo eu vou procurar resolver umas três questões sobre o assunto e vou trazer pelo menos duas dicas que eu considero importantes para tu levar contigo para o dia da prova, certo? Não esquecer de ver o vídeo anterior, porque é também importante caso caia alguma questão daquelas teóricas, tudo bem? Se isso é práticas. Então, vamos nessa. Bem, abordemos logo as dicas. Na primeira dica, pessoal, lembre, na certeza condicional tipo zero, nós utilizaremos apenas o tempo presente simples. Nós temos aqui, pelo menos, umas duas dicas para presente simples, tá bom? Para resolver esses tipos de questões, de completar, de lacunas, de descoberta de verbos, etc e tal, certo? A primeira dica seria esta. Bom, você acrescentará S no fim dos verbos, quando na presença de hi, xi ou eti ou uma situação que seja singular. Ou seja, na ausência de um desses três rapazes, certo? E na presença de alguma situação no singular, algo que tu não conheça, mas se tu conhecer melhor ainda, entender do singular aquela situação em que, em regra, ela não possui o S no fim. Eu vou te dar um exemplo aqui, certo? DEDESC, não tem S no fim, certo? Singular. Nesses casos, você acrescentará S, como regra, tá bom? Alguns verbos você acrescenta ES no fim, dependendo da terminação dele. Veja, vou dar um exemplo aqui, ó. Watch. O verbo assistir, caso esteja em uma dessas hipóteses, ele fica assim, watches. Já, por exemplo, o verbo LOVE, vamos pegar o verbo DAR, ou CEDER, do mesmo jeito, o verbo GIVE. Ele fica assim, gives, já tem um E no final, esse aqui não tem, então, por isso eu acrescento. Mas isso é algumas situações importantes, mas tu entender dessa regra, isso fica bom. A outra situação, a outro bizu, a outra dica, é quando ele não está presente, você não tem presença de nenhuma dessas situações aqui. Então, você nada fará, ou seja, símbolo de vazio na matemática, certo? Você nada fará, nada acrescentará, o verbo permanecerá do jeito que ele está, do jeito que ele existe, ou seja, na forma básica, fazendo um cortezinho, a eliminação na partícula TO, você nada fará quando, na presença de uma dessas quatro pessoas, ou de uma situação no plural, certo? Se estiver em uma dessas situações, plural, caso esteja na ausência de uma dessas aqui, nota que o verbo fica idêntico, watch, e o verbo GIVE está bem idêntico, sem nada. É interessante que você entenda que é isso tudo aqui, pessoal, é na modalidade afirmativa. Então, modo afirmativo, certo? Porque esse caso esteja na negativa, lembra, nós teremos a presença daqueles dois auxiliares que eu falei no vídeo anterior, o DO e o DAS. O DO, ele estará presente aqui, não se esquecer do NOT, né? Então, fica DO NOT. E o DAS estará presente nessas circunstâncias aqui, as mesmas em que você acrescenta o S. E o NOT também. Para você lembrar melhor, você memorizar, eu memorizo assim, essas são as situações em que eu tenho o S, correto? Esse daqui, dos dois, é o único que tem S também. Então, você pode associar esse com esse, com a regra. Você, quem sabe, certo? Como aqui você não tem S, aqui também você não tem no auxiliar. Tudo tranquilo? Mas uma parte importante que você tem que entender, ao utilizar a modalidade negativa ou a modalidade interrogativa, não é muito comum nas sentenças condicionais, é mais a afirmativa e a negativa, o verbo permanecerá do jeito que ele exige, ou seja, na forma básica. Certo? Você não mexerá nele. Permanecerá do jeito que ele está. Certo? Então, ele ficará dessa forma aqui, embora, embora seja alguma dessas situações. Você utilizará o auxiliar, o NOT e o verbo ainda ficará assim, porque você não pode ter dois acréscimos. Vamos supor que o acréscimo que você tinha que fazer no verbo, que era esse daqui e este aqui, você vai fazer no auxiliar dele. Então, ele não pode mais ganhar. Certo? Vamos entender dessa forma. Tudo bem? Vamos aos exercícios. Vamos lá. Lembre-se ainda, pessoal, da questão do verbo to be. Este não admite, certo? Outro auxiliar que não seja ele. Então, o do e o das, eles não entram em resolução de questões que envolvam o verbo to be. Vou fazer uma questão aqui, mas a conjugação é aquela mesma, em uma daquelas três. And, is ou are. Tá bom? Certo? Vamos ver aqui como é que fica. Então, primeiro exercício. Vamos entender que quando uma determinada pessoa brinca, vamos supor que isso sempre acontece. Quando uma determinada pessoa brinca, ela fica feliz. Então, if, vamos chamar de Harry. If, Harry. Veja, aqui nós utilizaremos para este primeiro espaço o verbo play. Que é o verbo jogar, o verbo brincar. E aqui neste espaço, nós utilizaremos o nosso querido be. Certo? Tudo bem? Ora, nós temos aqui Harry. E nós temos a ausência de uma daquelas três pessoas, ou daquelas sete pessoas. Nós não temos nenhuma pessoa do discurso, correto? Correto. Certo? Mas nós temos aqui uma pessoa apenas, uma única. Então, nós temos uma situação no singular. Tá bom? Certo? Se nós temos uma situação no singular, este verbo ganhará esse. Então, ele vai ficar assim. Eu repeti agora. E eu acrescentei S nele. Place. Pronto. Caso houvesse duas ou mais pessoas, o verbo seria apenas play. Não teria S. Porque é uma situação no plural. Tudo bem? Agora veja este espaço aqui. Que nós temos uma das pessoas do discurso. Uma daquelas que a gente usa para conjugar os verbos. Equivale a ele. A pessoa he. Certo? Mas nós temos aqui que nós temos um verbo alerta. O verbo to be. Em que eu disse a você que ele não obedece tal conjugação. Então, aqui você não vai ter... Desculpa. Não obedece tal regra. Então, você não vai ter acréscimo de S aqui no final, porque está nessa pessoa. Não. Ele tem uma conjugação própria. Então, a conjugação dele para esta pessoa é S. Certo? Lembre da conjugação dele. Certo? Então, ficaria in, is ou are. É uma dessas três. Para ele. Tá, pessoal? Você utilizando apenas para a primeira pessoa. Is você utilizando para he, she ou it. E are você utilizando para o i, you ou day. Eu ainda vou acrescentar ainda, para ficar mais completo ainda o teu vídeo. Certo? Situações plurais e situações singulares. Caso haja alguma situação singular em que essas pessoas aqui, ó. Essas sete pessoas não estão presentes na frase. Certo? Se caso seja uma situação singular, você utilizará is. Caso seja situação plural, você utilizará are. Ando, você utiliza apenas se a primeira pessoa de singular, eu, estiver presente na frase. Tudo bem, pessoal? Ok? Muito bem. Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Na negativa. Certo? Vamos supor que isso sempre acontece, tá? Seria a situação de que está quente, não vai chover. Mas a gente sabe que, apesar disso, a probabilidade, ela acontece. Ela é pequena, mas às vezes acontece, e isso vai ao encontro do tipo 2 das sentenças condicionais. Mas vamos supor que isso sempre acontece, para a gente poder utilizar a frase e podemos otimizar o nosso tempo. Então, If the climate Is If the climate O If the climate O 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 Vou dizer que esse exemplo, para este espaço, você utilizará o verbo rain, que é o verbo chover, só que na negativa, negative form. E para este exemplo aqui, você utilizará o verbo be, também na negative form. Como assim então? Então vamos lá. Diz a vocês que apesar de a gente ver negativa e negativa novamente, mas nós não teremos a presença dos auxiliares, do e das. Entenda, o próprio be é o auxiliar deste tempo. Então como é que você vai fazer? Você vai entender isso aqui, climate. Não tem S no fim, situação singular, sendo singular eu vou utilizar S. Colocarei note porque está na negativa. Caso você queira abreviar, fica à vontade, tá? Fica isn't. E aqui nós temos uma pessoa conhecida do discurso daqui, ela, it, mas o verbo não é o to be, é o rain, e está na negativa. Ora, se está na negativa, você retoma as dicas e você vê que o auxiliar para este caso aqui é o das. Colocarei note devido estar na negativa, estou colocando abreviado. E aí a dica principal, apesar de estar em uma das situações em que ganha o verbo ganha S, você não adicionará aqui, porque quem ganhou foi o auxiliar dele. Então, você basta que você repita o verbo rain, o verbo chover. Então, se o clima não está frio, não chove. Isso é? Tudo bem, pessoal? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.